E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal O Viajante, Lucas Vieira aqui na área. Então pessoal, eu estou aqui na cidade de Assunção, no Paraguai. E para mais um vídeo aí para a playlist de terminais, eu vou estar mostrando para vocês a rodoviária de Assunção. Então pessoal, eu vou estar aproveitando agora que está bem movimentado, olha isso. Tem ônibus para não acabar mais. Isso porque são meio de meia agora. O meu relógio está a uma e meia, mas como aqui é uma hora a menos, então meio de meia. Então pessoal, como é que funciona aqui o terminal de Assunção? Assim como o Cidade da Leste, ele tem um lugar ali para abastecer, para lavar o ônibus, essas coisas. Tem também, essa parte aqui de baixo, gente, é mais os ônibus metropolitano, por assim dizer, né? Que são os urbanos e esses com carroceria de caminhão. Ai, olha o Iacretá, isso aqui é normal, tá gente? Esse GV, G4 é normal aqui. Aí é o seguinte, pessoal, os ônibus que vão dar embarque, o que eles fazem? O embarque é lá em cima, onde que o grosseiro da Leste está saindo. Então, os ônibus, eles vêm aqui, ó, igual o Iacretá, ali ó, vamos ver se ele vai virar ou ele vai... O que, pessoal? A rodoviária, ela só tem uma entrada e uma saída. Olha lá, Santana e Ana. Meu Deus, agora está saindo uma porrada de ônibus. Vamos lá, é... Aí eles vão lá em cima... Verem lá, ó... Ah, não acredito que o La Santana e Ana está indo embora. Ah, foi sim embora. Mas tá, o ônibus, ele vai lá em cima, ele dá o embarque, finalizou o embarque, aí ele faz esse mesmo trajeto novamente. Gente, igual lá o... Meu Deus, a New G7 da JC Transportes. Esses aí, eu acho que vem só fazer apresentação aqui na rodoviária. Porque eles já estão passando direto. Vamos ver se eles vão voltar. Não, eles estão saindo embora. E aqui, pessoal, como tá nublado, quem for fazer fotografia aqui, tá na festa. Ficando nesse lugarzinho que eu tô aqui, durante o... No comecinho do dia foi foda, porque o sol tava atrapalhando muito. Mas agora tá bem tranquilo, você pode fazer... Aqui é tranquilo, até agora eu tô aqui, ninguém falou nada. É bem de boa, vou tirar foto. E a variedade aqui, gente, é muito grande. Tem de... Quase de tudo e mais um pouco. Pra vocês terem noção. Olha pra você ver o congestionamento de ônibus que tá dando ali. E é assim, pessoal. Aí ali tem as lanchonetes. Mas aqui embaixo o esquema é esse, tá? Só pra deixar bem claro. Então, tá mostrando pra vocês lá dentro agora. Então, pessoal, são oito horas agora, na noite. E... Tá chegando na casa dos 15 graus. Tá fazendo frio pra caramba aqui. Nem sei se vai chover, mas tá uma neblina daquelas lá fora. E aqui, pessoal, como vocês puderam ver naquele... Quando eu cheguei da NSA e vim pra cá, aí vocês viram como que era mais ou menos aqui dentro. Aqui dentro do terminal de Assunção tem várias lojas onde você pode comprar tanto eletrônicos quanto bolsas. Quanto aqui todo mundo tem o tal do Tererê, né? Que eu acho que é assim que se fala. Bom, pelo menos lá em Palmas eles falam assim. Todo mundo aqui tem. Eu tive que até comprar um pra mim, como vocês podem ver aí na foto. Porque se quiser levar uma lembrancia, né? Aqui também tem as casas de câmbio. Tá bom? Não, assim, ó. Tem as casas de câmbio que se chama Maxi Câmbio. Onde você pode estar fazendo a troca do dinheiro. Ou também, pessoal, tem umas pessoas que ficam no terminal, que você troca dinheiro com eles. É, eu troquei, não tive nenhum problema, foi tranquilo. Tem as lanchonetes, onde você pode servir à vontade. Tem o banheiro, essas coisas. Aí fazer o quê? Tem restaurante, tem de tudo. Então, o terminal aqui de Assunção é bem servido. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, aí tem a área de espera. Só pode passar pra plataforma quem tiver com a passagem. Aí tem televisão, tem tomada pra carregar. Aí tem as lanchonetes, né? E tem as lojas que vendem as coisas, né? Ali é a cabine da Maxi Câmbio, onde você pode estar fazendo a troca. Tá bom? E é isso. Aí de volta em meia tem gente que troca dinheiro, que vende as coisas, né? Que fica oferecendo. Porém, é proibido. Tem um pessoal licenciado pra isso, né? Mas é isso. Aqui é bem bacana. Já lá... Mas o seguinte, pessoal. Uns avisos. A partir das sete... A partir das seis horas da tarde, dos estabelecimentos lá embaixo, na área onde eu mostrei pra vocês que fica os ônibus metropolitanos, lá a comida é bem mais barata, os lanches. Só que a partir das seis horas já começa a fechar tudo. Então, um aviso aí pra todos. O nome do pessoal que troca de... Ou faz o câmbio sem ser nas casas, é chamado Corredor de Câmbios. Só você chegar e falar, ah, eu quero trocar por... É... Guarani. Aí vai falar, quanto? Ah, cem reais. Aí você entrega os cem reais, ele vai fazer a conta e vai te entregar o... No Guarani. Aqui, vamos ver se eu tenho uma moeda aqui ainda. Esse aqui, gente, são cinco mil Guaranis. Tem a moeda de dois e tudo, só que eu já sei tudo. E tem as moedas também. Tem a moeda de cem, de quinhentos e de mil Guarani. Vai lá, um milê, né? Vai lá. Os lanches aqui não variam muito. Tem sanduíche de cinco mil a doze... Não, dez mil, no caso. Isso vai variar muito. O negócio dos guichês não vai ter como mostrar pra vocês, porque é como é muita gente, muito funcionário que fica ali e os são um pouco meio apertados. Aí eu fico com medo, assim, de ter algum problema, eles falarem qualquer coisa. E tem muita segurança aqui dentro da rodoviária. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo o guichê pra vocês. Mas da próxima vez que eu voltar aqui, aí chegar aqui bem cedo, onde os guichês estariam fechados, ainda eu mostro, tá bom? Vou ficar devendo vocês essa. E outra coisa, aqui também tem os lugares onde você pode comprar o chip, né? Daqui. Aí você vê lá do jeito que vocês vão fazer. E também tem o caixa eletrônico, só que é só pro pessoal daqui. Então, pra nós não serve. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal O Viajante. Me sigam no Instagram, curta o canal aí. E até mais.